Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom manos, antes de tudo eu quero falar de uma nova votação que eu vou trazer no canal tá no primeiro link aqui da descrição do vídeo a votação né, para vocês escolherem as melhores skins né, já lançadas até o momento aí do clube Fortnite tá eu tive essa ideia de votação já que recentemente foi anunciado a skin do mês de novembro que é a Sierra então né, tô fazendo aí essa votação já que completa um ano basicamente em breve aí do clube Fortnite se você quiser participar é muito simples, rápido e fácil e além disso é claro, você vai estar contribuindo para um futuro vídeo que eu vou trazer em breve no canal e vai ser bem legal saber a opinião aí de vocês a respeito das melhores skins do clube aí até o momento e manos, olhem só, aproveitando já o assunto de skin a Epic Games colocou hoje nas redes sociais essa imagem aí né, que mostra a carta do Midas então né, confirmando que hoje à noite o Midas Sombra finalmente vai ser lançado no Fortnite né a skin foi vazada da raridade épica, ou seja, tudo indica né, que vai custar 1500 E-Bucks então né, se você tá muito afim de comprar o Midas Sombra, fique ligado na loja hoje à noite e rapaziada, outra parada importante com relação a itens é um gesto que tá gerando certa polêmica já que é muito parecido com o gesto lançado no ano passado, ou mais tempo, não lembro mas enfim, que é o gesto da pipoca recentemente né, foi vazado então esse gesto em comum né, ele foi lançado já na loja inclusive chamado Butter Buddy só que é o seguinte, esse gesto é extremamente igual eu só não vou falar 100% né, porque muda sim um pouquinho aí do gesto né, chamado Jumbo Popcorn que você também fica sentado comendo pipoca eu vou colocar um vídeo agora né, mostrando a comparação dos dois gestos o do lado esquerdo é o gesto né, que foi lançado agora e o do lado direito é o gesto mais antigo, conferem só como deu pra ver, é basicamente igual a única coisa que muda né, que no gesto mais recente tem a mão do monstro né, que sai do balde ali que pega pipoca algumas pipocas né, caem a mais no chão também mas é pouquíssima coisa o tamanho do balde é o mesmo né, pipoca também é igual o jeito né, que o personagem senta na cadeira e vai comendo também é basicamente igual então tá tirando uma certa polêmica né, o pessoal comentando que quem já comprou né, o gesto mais antigo ali da pipoca poderia receber esse gesto né, mais recente de forma gratuita já que é basicamente 100% igual e manos, eu até concordo com isso porque isso é diferente da questão das skins né, que são lançadas com estilos diferentes né, por exemplo muita gente comentou né, argumentando que ah, não vale reclamar desse gesto né, da pipoca porque a Epic já lançou muitas skins né, iguais na loja só muda tipo o estilo né, por exemplo Midas tem vários estilos, Bananão, Peixoto só que manos, não é a mesma coisa porque muda o estilo, o traje do personagem já o gesto da pipoca não muda nada, se mudasse ali por exemplo o design né, do balde mudasse alguns símbolos, a cor da pipoca sei lá, colocar uma pipoca azul só pra diferenciar, aí sim né, não ia dar tanta discussão mas o balde ali, o jeito que o personagem come é tudo igual tá ligado, realmente acho que faltou um pouco aí de vontade da Epic Games de mudar um pouco o gesto né como eu falei, se eles tivessem mudado, sei lá só o tamanho do balde feito algumas paradas a mais ali na pipoca já ia ser um pouco mais legal tá ligado mas ficou tudo igual basicamente não é só colocar a mãozinha do monstro mudou um pouquinho ali as pipocas caindo de qualquer forma achei né, uma parada bem preguiçosa por parte da Epic na minha opinião então tá aí né, uma certa discussão que a galera tá comentando claro né, que não é uma grande polêmica já que o gesto ele é bem barato né apenas 200 ebugs então não dá né, tanta discussão mas se fosse um gesto tipo, sei lá de 500 ebugs o pessoal né, claro já ia reclamar um pouco mais tá ligado de qualquer forma então né comenta aí embaixo a sua opinião a respeito disso se você acha né, que é choro aí da galera se você acha que realmente a Epic Games né faltou um pouco mais de vontade pra mudar um pouco o gesto né porque de fato tá muito parecido e pro pessoal né, que tá participando do evento indique um amigo eu tinha comentado né, que tava bugado a tarefa número 5 né, que é da skin gratuita que para alguns jogadores né, não mostrava aí o nível correto né, que o seu amigo tinha upado ou que você upou mas olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter nós completamos o progresso pendente para jogadores no indique um amigo se você não tiver vendo isso atualizado no site por favor, tente jogar uma partida de Fortnite em seguida fechar seu navegador da web e visitar a página novamente então se você ainda tá vendo né, o nível errado aí de upgrade na última tarefa tanto o seu como do seu amigo né, tenta fazer essa dica aí que eles colocaram pra ver né, se soluciona o seu problema eu espero né, que seja solucionado pra todo mundo afinal, a galera né, tá quebrando a cabeça pra upar os níveis o mais rápido possível e conseguir a skin gratuita mudando agora de assunto mano, eu quero falar da volta do robô bruto na última atualização né, acho que todo mundo já sabe esse ponto o robô bruto mano, foi encontrado nos arquivos de uma forma atualizada já vinha né, sendo especulado isso há um certo tempo a gente tinha falado sobre isso também alguns meses atrás e agora é confirmado que o robô bruto vai voltar no jogo quer dizer vai depender do esforço da comunidade tá porque olhem só mano, essa imagem aqui foi encontrada indicando que o robô ele não vai fazer parte de uma votação nem infelizmente porque se fosse de votação eu tenho certeza que ele ia perder e não ia voltar mas sim ele vai ser como foram as torretas tá ligado a galera vai ter que doar uma certa quantidade de barras de ouro pro item aparecer no jogo mas eu não tô muito feliz com isso não mesmo assim porque eu acho que vai atingir né a quantidade necessária de barras muita gente nunca jogou com o robô vai acabar doando e vai ter um bom tempo né também pra atingir aí o número né que a Epic Games vai colocar de barras de ouro então eu acho né que ele vai de fato voltar aí na temporada só que lembrando ele foi sim nerfado tá foi modificado mas os detalhes que ele tem tipo a questão de arma o modo de usar vai ser exatamente igual né só diminuiu a questão de dano essas coisas então eu tenho certeza que vai continuar sendo um item bem chato mesmo assim né de qualquer forma então né foi vazado né uma espécie de gameplay vou dizer assim de como que eles vão chegar no mapa né como que a gente vai entrar neles que você confere agora olhem só bom como deu pra ver ele vai cair do céu né assim como era antigamente não sei se vai ser em locais aleatórios ou em locais específicos assim como as torretas né que tipo a gente né dava barra de ouro e as torretas apareciam no local que a gente doava então pode ser né que esse robô vai ser dessa forma também mas deu pra ver que é basicamente igual né mudou um pouco o design dele né e tudo mais mas enfim né tá aí uma notícia não muito boa acho que 80% da comunidade não gostou disso também né vamos ver se a galera realmente vai doar a quantidade necessária como eu falei eu acho que isso vai acontecer porque ainda falta um certo tempo né pro final da temporada muita gente eu sei que até gosta do robô e muita gente nunca jogou com ele vai acabar doando então tenho certeza que mesmo assim né vai atingir ali ali a quantidade de barra de ouro o item vai acabar voltando vão ver nesse novamente vai gerar muita discussão aí na comunidade mas então é isso manos espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha né de uma certa discussão envolvendo os gestos aí da pipoca se você realmente concorda que a Epic Games deu uma vacilada né colocou só um detalhe a mais já lançou né como se fosse um novo gesto ou você acha que é a choro aí desse pessoal enfim né fica à vontade pra comentar a sua opinião e se você gostou do vídeo manos deixa o likezão porque me ajuda muito também e claro né não esqueça aí de votar aí na votação né que eu comentei no começo do vídeo das melhores skins aí do clube fortnite até o momento vai ser bem legal né saber a opinião de vocês pra trazer um futuro vídeo em breve aqui no canal então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui